Agora sim! Isso é Mocidade Curitibana! Vamos que vamos! Mocidade Curitibana, amor verdadeiro, valente do samba, minha alegria, a minha alegria vem viajar na passarela para homenagear uma região tão bela, orgulhosamente no Brasil. Terra tão rica onde se planta e cole, sudeste, reluz o seu valor, pra você eu faço um canto de esplendor, um rio de festa, mestres do carnaval, em samba é mistura, caldeirão cultural, com espírito santo eu visito em Amanjá, tem história, tem arte, salve Minas Gerais, um rio de festa, mestres do carnaval, em samba é mistura, caldeirão cultural, Com espírito santo eu visito em Amanjá, tem história, tem arte, salve Minas Gerais, folclore, tradição, festas, lendas, emoção, ao som do batuque está na mesa feijoada, abençoada é a muqueca capixaba. Brasilidade está no ar, solta uma pizza pra comemorar, no girar do pavilhão eu vou sambar, no pulsar do coração eu vou cantar. Mocidade curitibana, amor verdadeiro, valente do samba, e no girar, no girar do pavilhão eu vou sambar, no pulsar do coração eu vou cantar. Mocidade curitibana, amor verdadeiro, valente do samba, a minha alegria, a minha alegria vem viajar, na passarela, para homenagear, uma região tão bela, orgulhosamente no Brasil, terra tão rica onde se planta e colhe, sudeste, reluz o seu valor, para você eu faço um canto de esplendor, um rio de festa, mestres do carnaval, em samba é mistura, caldeirão cultural, com espírito santo eu visito em Amanjá, tem história, tem arte, salve Minas Gerais, folclore, tradição, festas, lendas, emoção, ao som do batuque, está na mesa feijoada, abençoada é a moqueca capixaba. Brasilidade está no ar, solta uma pizza, para comemorar, no girar do pavilhão eu vou sambar, no pulsar do coração eu vou cantar. Mocidade curitibana, amor verdadeiro, valente do samba, e no girar, no girar do pavilhão eu vou sambar, no pulsar do coração eu vou cantar. Mocidade curitibana, amor verdadeiro, valente do samba. Mocidade curitibana, 2017!